Música 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 Me disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como eu quero Já não me creio Porque o seu não sei por quê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase ninguém vê Eu vejo o mesmo que você Música 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 Estava achando que vou então te perceber Como me quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero mesmo aqui com você Eu quero mesmo